Quase oito metros de comprimento. Olha o tamanho desse guarda-roupa. Aqui vai ter uma TV, onde tem esse revestinho que é do 3D. Vai receber as pontas de correr. Nesse espaço aqui, vai ser dois gaveteiros. Onde tem esse capacete, nessa parte mais baixa, vai ser o caveteiro. Onde tem aquelas duas tomadas ali, vai ser uma escrivaninha. Aqui é o primeiro guarda-roupa. O segundo, que eu vou mostrar agora, tem 4 metros e 15 centímetros. E aí Oi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.